Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Eu quero testar aqui a minha voz de locutor, microfone novo. Love songs. Quem é de Porto Alegre sabe do que eu estou falando. Love songs com Paulo Fux. Muito obrigado aos nossos patrões que possibilitaram a melhora dos nossos equipamentos. Valeu, atingimos as nossas metas e realizamos os investimentos conforme prometido. Tá, Clem Paulo? Nós não somos o governo aqui. A gente investe de fato. Olha só, sem superfaturamento. Vamos chamar a nossa convidada para a gente começar a conversar já, né, Fux? Toca ficha. Quem é a convidada de hoje, Júlio? Seja muito bem-vinda, Mariana Piaia. Olá, obrigado pelo convite. Valeu por estar aqui. Estamos entre gaúchos agora. Fizemos uma sessão no início de 2021 com o pessoal do Nordeste. Agora vamos voltar para a terra e falar sobre com gaúchos. A gente vai utilizar palavras que o restante do Brasil não conhece. E eu, como sempre, vou traduzindo aqui algumas palavras que os demais brasileiros não conhecem. Ou os brasileiros, na verdade, que gaúchos não são brasileiros. Mariana, tu és gaúcha, né? Eu tô falando, tô te chamando de gaúcha aqui, mas tu és gaúcha, né? Eu sou gaúcha. Eu saí há um tempinho já, mas eu sou gaúcha. Tu és de Porto Alegre ou de Santa Maria? Não, eu sou muito interior. Eu nasci em Rio Grande, extremo sul. E aí, com cinco anos, eu fui para Panambi, a cidade das máquinas. Tem que compartilhar isso. E aí, depois, eu fui fazer faculdade em Santa Maria. E aí, depois, em 2012, já saí do Rio Grande do Sul. É, gente, seguido, nós temos um episódio que nós fizemos recorrente com um rapaz de Cassino. Que a gente chama de Conexão Cassino. Que ele é um historiador que não é esquerdista. É uma mosca branca nesse universo. Que a gente faz episódios sobre fatos históricos com ele. E é genial. Essa região da Grande Mostardas, que eu sou de Mostardas, né? Então, o Rio Grande faz parte da Grande Mostardas. Ah, tem a Rio Grande do Sul. Exato. É uma região que produz muitas boas mentes. Seja muito bem-vinda. Fux, vamos para os nossos recados. Boca ficha. Muito bem, então, Júlio. O Leão está abrindo a boca. Está chegando o momento de ter que falar para o Leão o que você fez em 2020. É o momento de procurar a DBI, a nossa parceira. DBI Contabilidade. É só entrar lá no nosso site www.tapadumanvisível.com.br barra DBI e procurar ela, que pode te auxiliar nesse momento tão tenso e que pode ficar muito tenso se não fizer com a orientação de um contador. Procure a DBI para mais informações sobre como fazer o seu imposto de renda. É a contabilidade que o Paulo utiliza e é de confiança. E se você for construir a sua primeira empresa ou empreendimento, também use a DBI. Ela está lá disponível para ajudar você a construir o seu negócio. E sobre o episódio, Júlio. Eu gostei bastante. Eu acho que falamos bastante das diferenças da escola austríaca com o mainstream econômico. Deu para situar bastante. Exato, porque a gente tem esse tema que a gente cita bastante, que é a escola austríaca. Então aqui a gente passa uma régua inicial para quem nunca ouviu falar o que é a escola austríaca. A Mariana explica muito bem. E para aqueles que ainda não apoiam o Tapa, saibam que estão perdendo muita coisa lá no nosso Discord, que é uma comunidade que a gente está construindo, onde a gente discute muita coisa, aprende muita coisa. É uma aula constante. Então fica a dica entre o nosso apoia-se. Então é apoia.se barra tapa da mão invisível. Ou no nosso site tem o link. E lá você encontra as duas categorias para apoiar o nosso programa. Mas basicamente é para você receber o serviço que é participar do nosso grupo do Discord. É a nossa comunidade pró-liberdade que já existe online. Então já é interessante já ir conhecendo os seus vizinhos. Futuramente vocês vão ser tudo vizinho. Então já vão conhecendo, sabendo quem são as afinidades, o bairro e tudo mais. Já vão conhecendo o pessoal lá. Tem também no nosso site os links da Amazon para você comprar os livros todos que são indicados aqui. Uma pilha interminável de livros para todo mundo ler. Tem lá no site as show notes e dentro das show notes tem o link da Amazon. E na Amazon, se você comprar o livro usando os nossos links, a gente ganha um rebate e ajuda a manter as contas em dia. No nosso site, tabadomainvisível.com.br, todas as novidades do nosso podcast. As show notes, os canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos e cadastro de e-mail para receber as novidades do Tapa da Mãe Visível. E os artigos quando são publicados, está tudo lá. Também as nossas redes sociais, né pessoal? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. No YouTube, quem está nos assistindo aqui, dê o like, ative o sininho. Quem está nos ouvindo, vai lá e nos ajude, que esse likezinho ajuda bastante a espalhar a nossa mensagem pelo YouTube também. E não esqueça de cadastrar o Tapa em qualquer que seja o aplicativo que você ouve o podcast ou vê. Cadastre-se no canal e receba sempre os episódios que saem no sábado de manhã. É isso aí, voltamos para o episódio, pessoal. Primeiramente, vou apresentar a nossa convidada, Mariana Piaia. É professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vinculada ao Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado Sanduíche na Universidade de Milão. Durante o doutorado, foi Summer in Residence no Mises Institutes, no Alabama. Vamos falar sobre ele depois. Mestre em Economia pela Universidade... É mestre ou mestra que se fala? Vamos botar uma polêmica aqui. Infelizmente, no meu diploma está mestra. É mestra? Ah, mas tu prefere ser chamada de mestre. Mestre, é título, normal mestre. Ah, ok. Mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa. E charel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. As pesquisas são desenvolvidas principalmente em duas linhas. Sistemas Complexos e Escola Austríaca de Economia. Então, tá, apresentamos a nossa convidada para falar desse tema que a gente já passou várias vezes perto dele aqui no nosso podcast. Hoje vamos falar sobre esse teminha, que é essa tal Escola Austríaca de Economia. Fux, tu quer começar? Eu quero começar entendendo como é que a Mariana descobriu a Escola Austríaca de Economia e quando. E também, não é só a Escola Austríaca que a gente vai falar, né? A gente vai falar da diferença de visão com o mainstream, então com os economistas tradicionais. E eu, como um membro da classe aqui... Ah, não, desculpa, eu não sou economista, né? Porque eu não pago o Conselho Regional de Economia. Logo, eu não sou... Tu não é economista, Mariana. Só é economista se tu paga o boleto, entendeu? Não é nada a ver com a tua graduação e com o conhecimento que tu tem. Então, enfim, coisas do Brasil, né? Mariana, como é que foi, então, essa... Como é que tu descobriu e tu passou por Santa Maria? Tu chegou a participar em algum momento do Clube Farroupilha? O pré-Clube Farroupilha. Eu sou mais... Mais antiga. É. Não, é... Eu não tenho... Eu sempre falo que eu não tenho a história triste, assim. Tipo, eu era esquerdista e virei liberal. Nunca tive essa história triste. Acho que, sei lá, quem é do interior do Rio Grande do Sul, talvez seja mais fácil não ter essa história triste, né? Também, minha família, ninguém foi muito reaça. Família normal, assim, muito prática. Então, eu pergunto para o meu nono, né? Eu perguntava... Ele faleceu, mas eu perguntava para o meu nono. Ah, e aí a época da ditadura e com Getúlio, o que mudou? Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu tinha muitos questionamentos para ele. Ele, tudo igual. Tudo igual. Vida que segue. Para ele, não fazia muita diferença. Ele estava muito no fundo da grota, assim. Não tinha muito... Claro que na época da inflação e hiperinflação, ele comentava um outro efeito. Para ele, não fazia a menor diferença. Até um ponto que eu quero falar até mais pra frente, né? A gente superestima o nosso poder aí de, de fato, influenciar na vida das pessoas, né? Claro que a gente sabe que tem uma influência, que tem implicações políticas, mas eu acho que os liberais vão dar uma baixada de bola aí no atual cenário. O mundo não é o Twitter, então é isso que você está dizendo? Pois é, né? Se for ver, uma porcentagem de votantes. Eu acho muito legal quem faz estatísticas da realidade com base no Twitter. Eu acho maravilhoso. Mas aí eu fui para a graduação, eu entrei na graduação muito cedo, eu entrei com 17 anos mesmo, fui direto. E aí, em Santa Maria, é um curso bem tradicional de economia, assim. A gente é bem mainstream, mas a gente tem lá os professores marxistas, então a gente tem as matéias tradicionais de economia marxista, a gente tem um ou outro professor mais keynesiano, mas seguindo bem a cartilha de curso tradicional. Acontece que em Santa Maria não tem onde você fazer estágio. Não tem, assim, um mercado de trabalho, né? Onde você consegue se entender. Então, assim, a opção que você tinha em curso Santa Maria era fazer estágio no Banco do Brasil e, na verdade, era ficar ali na frente atendendo as pessoas ou fazer a iniciação científica e ir para essa linha. Então, o curso de economia, ele acaba puxando muito para essa parte acadêmica. Porque a gente vai ler muitos originais, então a gente não fica lendo tanto manual. Pelo menos na minha época, a gente ia muito para os originais. Então, você estava estudando monetarismo, você até tinha o livro texto base, mas você ia ler o artigo do Friedman. Então, tinha essa puxada. E aí, quem acabava sobrevivendo ao curso, porque da minha turma de 40 alunos, 10 formaram, quem sobrevivia ao curso acabava mais indo para essa parte acadêmica. Mais ou menos na metade do curso, em 2009, eu fiz uma matéria de economia monetária e o professor dividiu a turma em grupos para a gente estudar as crises monetárias da história. E o meu grupo, eu não sei se vocês talvez até já entrevistaram ou conhecem o Felipe Rosa, que trabalha com o Giuseppe, ele é professor do MISI também. Ainda não entrevistamos. É, eu e o Felipe, o Felipe era meu veterano de graduação, o Domingos também, professor do MISI, nós três estávamos no grupo que ia falar sobre a crise que recente ha acontecido, na verdade, que ainda estava acontecendo, a do Subprime. E no grupo, a gente teve uma treta, assim, muito forte, né? Tinha gente do grupo que achava que era culpa do liberalismo, que era uma crise culpa do liberalismo, e não fazia muito sentido para mim. Até então, eu era bem mais para o mainstream, assim. Era mais da linha neoclássica. E aí, nós dividimos o grupo, então. E um grupo fez o discurso de que era culpa do liberalismo. E eu, o Lívio Domingos, fizemos a pesquisa de... Cara, não é bem assim. Será que não é uma crise normal? Ou será que você não teve sinalizações do governo? Mas vocês tinham essa inclinação já, antes de ir para esse lado? Já, mas a gente não conhecia isso com a Austríaca. Eu sabia vagamente que um prêmio Nobel tinha ido para Santa Maria, porque Hayek foi para Santa Maria. Eu sabia vagamente isso, mas não sabia quem era. Isso que eu já estava na metade do curso. Só parece que isso é o imaginário coletivo. O Hayek foi um dia, as pessoas sabem, na comunidade, que teve um prêmio Nobel. Isso é o imaginário coletivo. Que loucura. E aí, a gente descobriu o site do MIS dos Estados Unidos. E, depois disso, a gente viu que tinha o site aqui do Brasil, mas tinha meia dúzia de artigos no site aqui do Brasil. Aí, a gente achou o Instituto Liberal, que fazia tradução de vários, desde o final dos anos 80, fazia tradução de várias obras liberais. E a gente foi bebendo daquela fonte e aí foi aquele tipo, ah, isso, é isso. Aí você cria aquela fase, assim, que você descobre algo, você fica viciado naquilo. Então, você só consegue falar sobre aquilo. E a gente ficou um grupo muito fechado. E aí, por nossa sorte, o IEE organizou o Fórum dos Seis Lições, junto com a primeira Conferência de Escola Austríaca. Em 2010, isso, né? Em 2010. Isso foi tipo o que eu te contei, a história foi o segundo semestre de 2009. E aí, a gente se inscreveu e a gente foi. E aí, na Conferência de Escola Austríaca, que foi no final de semana anterior, foi a gente velha. Foi a gente velha. E um ou outro mais novinho, assim. Então, a gente era meio que referência. Tanto que, eu não sei se foi esse ano ou foi o outro, acho que foi no segundo ano, o Matheus Assaf, que também é um acadêmico liberal, acho que está terminando doutorado na USP, ele estava sozinho lá, porque ele é do Rio. E o professor Biratã Iorio chegou e falou assim, olha, fiquem juntinhos vocês que são jovens, ele está sozinho. Como era só a gente lá, perdido. E aí teve a segunda conferência, também acabou sendo em Porto Alegre. O Domingos foi fazer o mestrado lá em Madrid, na Rio Juan Carlos, que tem o mestrado em Escola Austríaca, e ele trouxe muito da literatura que estava. Porque, eu falo para os meus alunos, a gente tinha computador e tinha internet, mas mudou tanto de 2007, quando eu entrei para a graduação para hoje, a quantidade de informação que a gente tem, é pouco tempo, mas mudou muito. Durante a graduação, a gente não tinha tanto acesso, assim, a sensação que eu tenho. Ou, assim, eu era o Marigol da Roça também, pode ser que eu, que não sabia muito mexer. Arigol, eu acho que não existe fora do Rio Grande do Sul. Arigol é uma pessoa simples do interior, assim, para passar uma régua para não ser ofensivo. Até que eu sou muito do interior, né? Eu também. Muito, eu não tenho ninguém da minha família com viés acadêmico. A minha mãe foi a primeira pessoa a ter graduação da família inteira. A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadomeuinvisível.com.br. Eu sabia que eu queria essa área acadêmica. Fiz iniciação científica, dei monitoria, dei monitoria de econometria. Olha só, os austríacos, eles sabem fazer cálculos. E aí eu fui seguindo nessa linha, decidi pelo mestrado. E aí, na hora de fazer mestrado, eu recebi um conselho bem importante. Eu falei, cara, não se importa muito com o lugar que você vai fazer. e tento achar um orientador um pouco mais liberal, que não te breque e tal. Hoje eu teria feito outras escolhas, talvez, mas aí eu acabei indo para a Viçosa, que era um programa novo de mestrado que tinha. Super mainstream. Minha formação foi muito boa, apesar de não ser aqueles mestrados considerados de top de linha no Brasil. Eu também não ia passar. Porque para passar na prova da PEC, ou você já fez a graduação em uma universidade muito boa, ou você faz cursinho, é meio a realidade. E fiz com um professor que trabalhava com a nova economia institucional. Ele tinha sido o postdoc da Ostrom. E aí eu fui seguindo para essa linha. Mas acabou que o mestrado é muito pesado, né? Então, eu me afastei um pouco do movimento liberal e fui voltar para o movimento liberal quando ele já estava bem grandinho. Eu estava num evento que criaram os estudantes pela liberdade, que foi início de 2012. Eu não sou da Kombi, né? Eu escutei o podcast de vocês com o Gontilde falando que vocês entrevistaram a Kombi inteira. Eu acho que eu sou da segunda Kombi. Da primeira Kombi, acho que eu não sou. Toda época do micro-ônibus já, né? Mas, assim, foi bem assustador ficar esse um ano e meio, dois, um pouco fora do circuito. Porque eu estava ambiçosa, né? A ambiçosa é... Mas tem o Capelão lá, né? Tu chegou aí no Capelão ou não? Sim! Brothers Aço! Bah, isso é uma meta, amigo. Eu quero conhecer o Capelão um dia. Cara, o Capelão tinha rodízio de pizza na sexta. E qualquer pizza que você pedia era o mesmo gosto. Que business! Então, assim, até parecia diferente, mas o sabor era exatamente... E vai estar o link do Capelão aqui no nosso show notes da página dele do Facebook, que é engraçadíssimo. O jeito de se tratar um cliente, o customer experience dele é genial. É daquele jeito mesmo. Ele manda em volta. É verdade, não é propaganda. Enfim, aí depois eu fui fazer... Eu senti que a minha formação em viçosa me deixou muito crua, assim, em um sentido mais político, teórico. Porque o mestrado em economia em viçosa é quase uma engenharia econômica, muito mais do que uma economia política, digamos assim. E eu busquei um centro em que me desse essa formação um pouco mais teórica e, ao mesmo tempo, eu conseguisse continuar pesquisando o que eu queria. E a UF foi, por mais que é um centro que tem um dos maiores núcleos marxistas do Brasil, da América Latina, se eu não me engano. Tem há muito keynesiano. Eu me dei muito bem lá. Tudo bem que durante o doutorado inteiro eu fui a austríaca, a liberal, mas foi uma experiência... Até assim, às vezes a galera olha meu currículo e não entende muito bem, né? Ela diz assim, tá, mas ela trabalha em escola austríaca, mas ela fez um mestrado mainstream, ela fez um doutorado taxado como de esquerda, trabalha com matemática, isso aí é louca. Eu, na verdade, acho que a formação ela tem que te dar isso mesmo, né? Tem que ir te propiciando ferramenta. Interessante. Uma baita experiência, baita currículo, baita jornada. Tu ficaste fora do movimento liberal bem na hora que o movimento liberal explodiu, né? Tu tava em Viçosa, 2012, né? Foi ali que o negócio... Pelo menos foi ali que eu conheci tudo isso também. E ali que a coisa multiplicou, virou exponencial, assim, né? Pelo menos naquele momento. Mas vamos passar uma régua antes aqui sobre austríaco, né? Tu, em algum momento da tua resposta, da tua trajetória que tu contaste, tu te identificou como uma austríaca ou te identificaram como uma austríaca, embora tu não nasceu na Áustria, a grande mostarda não faz parte da Áustria. Mas tem essas pessoas que se identificam com a Áustria, né? Com austríacos. Eu sou austríaco. Tem pessoas que dizem que sou austríaco. Eu, Fux, nós não estamos com as nossas camisetas dos austríacos aqui. As pessoas usam camisetas como se fosse uma banda, assim, de afixação que tem por isso, que é um negócio... Primeiro assim, tu te considera uma austríaca? Essa é a primeira pergunta. Segunda, o que a pessoa tem que ter para se considerar uma austríaca? Tu recebe uma carteirinha, tu tem um passaporte da Áustria carimbado na tua... Na tua... Na tua... Na tua passaporte, sei lá. E por que... Por que que tu acha que os austríacos têm esse sentimento, assim? Por que que tem esse negócio de banda, assim, que o pessoal se apaixona? Então, tem... Vamos por partes, né? Se a gente considerar a ideia de programa de pesquisa, tá? Então, qual que são os programas de pesquisa? O que que define um programa de pesquisa? Ou seja, uma linha, né? Ela vai ter o núcleo básico e aí a gente vai ter um cinturão que vai coordenar esse núcleo. Ali no núcleo básico da escola austríaca tem individualismo metodológico que outras escolas também têm, subjetivismo metodológico que outras escolas também têm, de forma um pouco diferente a escola austríaca, mas tem algumas que têm. Tem complexidade econômica que também outras escolas têm e tem economia como um processo e não como um Estado, né? Você quer... Você não quer analisar aquele ponto e aquele ponto, né? Como a gente acaba analisando em economia. A gente quer analisar como é que você chega de um ponto para o outro, né? Então, isso, quem faz uma pesquisa fundamentada nesses quatro grandes pontos, você pode dizer que faz parte do programa de pesquisa austríaca. Mas aí a gente vai ter o cinturão ali que está protegendo esse núcleo. Nesse cinturão vão ter recomendações do que você deve fazer e que você não deve fazer. E ali vai ter uma pequena variação. Então, a gente pode pensar os programas de pesquisa, pensa como se fosse carro de bate-bate. Os programas, eles vão batendo, né? A gente vai tendo o conflito de ideias. É uma coisa que eu falei na última conferência de escola austríaca e que eu defendo muito é que o austríaco, ele é, né? O economista austríaco que se diz como austríaco, pelo menos, ele é totalmente a favor da livre concorrência no mercado, mas não gosta de concorrência de ideias. Eu acho isso importante. Você tem que ter pessoas que defendem outras coisas e que vão bater, né? E aí os programas de pesquisa vão se batendo e, por vezes, esse cinturão, ele vai mudando. O núcleo não muda. Então, você pode puxar a escola austríaca mais de um lado, pode puxar para o outro, mas, basicamente, as pessoas que estão ali e defendem esses quatro pontos principais podem ser ditas como austríacas. porém, o cara que não é austríaco ainda pode ser um liberal. E isso é um ponto que a gente briga muito. Eu me lembro que, antes do mestrado, quando a gente estava conhecendo o movimento liberal e lendo e tal, a gente ficava super feliz quando a gente achava um outro liberal. Ele podia ser mega monetarista, qualquer coisa, a gente olhava o liberal e a gente dizia amiguinho, a gente está junto. e, quando eu andei para o movimento liberal, era muito você não é tão liberal quanto eu. Não sei se você pode andar comigo, entendeu? Você não tem o meu liberalismo. E aí, foi realmente uma coisa um pouco estranha. Eu andava muito com o pessoal. O doutorado da UF e da UFRJ andam muito juntos. São programas que a galera sai para beber junto, sai em festa, enfim, faz pesquisa junto também, um pouquinho a gente trabalha, mas eu tomava chulapada de coisas que o Constantino falava. Eu concordo com o que ele está falando. E aí, um amigo meu, marxista, falou assim para mim, ele disse, sabe o que vocês estão vivendo? O que os marxistas viveram pós-ditadura. Na época da ditadura, a galera meio de esquerda se juntou, porque tinha um inimigo comum. E depois, quando esse... inimigo comum, ele cai, eles se olham e não se reconhecem mais. Então, vai ter aquela galera que se diz marxista ou se diz trotskista ou qualquer coisa do tipo, mas nunca leu. Vai ter a galera que realmente é acadêmico, vai ter a galera que vai fazer a transição desse movimento para a política, e aí você tem os partidos mais esquerda, que vão perder naturalmente uma essência. Não adianta você querer fantasiar que você vai conseguir manter aquilo que na teoria a gente tem, você vai conseguir manter puro até chegar na prática política. Você não vai, porque a prática política é executada num conjunto institucional e esse conjunto institucional te dá porrada e te limita ou te abre outros caminhos que, na teoria, você não tem tanta limitação. E aí, eu parei para pensar e falei, exatamente isso. O movimento de ideias ele é muito parecido, seja a ideia qual for. E aí, eu era meio irritada no início com esse aumento do movimento liberal. Eu ficava, cara, quem é essa pessoa? Chegou ontem, sabe nada. Mas eu vi que isso fazia parte do próprio movimento e que isso era um bom sinal. Perder o controle é um bom sinal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E tu comentou, tem a diferença da prática para a realidade, isso é 100%, mas nem, talvez, a dificuldade que todos os movimentos passem, independentemente de que lado ideologia, eu concordo que podem ser similares. Mas tem uma diferença muito grande, ou deveria ter, pelo menos, na prática. Tipo, se os marxistas tomassem o poder, tu não acha que a prática deles seria totalmente diferente? Não, eu estou falando em relação à própria teoria deles. Perfeito. Eu tinha um professor no Doutorado que ele era muito de esquerda, ele era carioca e ele foi para São Borja no túmulo do Getúlio Vargas. Isso é muito esquerdismo mesmo, isso aí é um nível próprio. É real, assim. E em sala de aula ele chegou a encher os olhos de água falando da decepção que ele teve com o Lula. Assim, e foi um negócio que eu estava tendo economia brasileira com ele, era Tópicos Avançados da Economia Brasileira e ele falando que basicamente Lula 1 foi uma continuidade do FHC, foi um governo neoliberal. Aí eu era chata no doutorado, eu sempre erguia a mão e falava, defina neoliberalismo. Ninguém conseguia. Falei, então não pode falar. Você não consegue definir o que é, você não usa. Não tem uma classificação? Tipo, consenso de Washington, políticas tipo de, aquelas propagadas pela FMI, Banco Mundial, tipo, é uma cartilhazinha, não dá para considerar como neoliberalismo aquilo? Então, o neoliberalismo ele é uma prática política, né? Ele não é uma corrente de pensamento econômico. E a galera usava como uma, como se fosse uma corrente de pensamento econômico. Porque assim, você pode ter keynesiano neoliberal, você pode ter neoclássico neoliberal, monetarista neoliberal, institucionalista neoliberal, então você pode ter várias escolas de pensamento econômico, mas eles usavam quase como tudo o que não é crítico. E o que é crítico é marxismo e as vertentes e pós-kenedianismo, assim, mais ou menos nessa linha, né? E aí, tudo que não é, é que nem Keynes, né? Keynes chamou tudo que não era ele de clássicos, né? Botou tudo no saco. Acaba tendo mais ou menos esse mesmo movimento. Marx existe também, eram os utópicos e ele era o científico, né? Todos eles fazem essa coisa de atirar os outros para um outro balaio que ele mesmo criou. É, e aí junta tudo e você não sabe. E é isso uma coisa que eu fico criticando, né? No movimento liberal de hoje em dia é que todo mundo socialista ou comunista, sei lá, só usam o termo como se fosse a mesma coisa, né? Mas tudo bem, todo mundo usa como se fosse... O resto é isso. Não é, não é. Não é, não é. Só, assim, não é socialista quem escuta o tapa. Os outros são socialistas. Quem não escuta o tapa é socialista, com certeza. Tudo bem. Essa é a minha definição. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse assunto da escola austríaca. A corrente iniciou por pensadores que de fato nasceram na Áustria, Menger, Bombavik e daí depois Mises, foi para os Estados Unidos. A corrente austríaca hoje, ela existe assim uma corrente principal da escola austríaca? É no Alabama que está se tocando a escola austríaca hoje para dizer esse é o pensamento austríaco de hoje? Ou ele gerou vários galhos e ele está em várias correntes? ou o que mais define hoje a escola inicial, aquela que foi andando, andando e passou por vários, seria algo em torno do libertarianismo? Ou são coisas completamente distintas? Assim, teve um movimento de saída da Áustria e ida para a Inglaterra e outro de ida para os Estados Unidos. Depois, o Lackmann, por exemplo, é um cara que vai para a África do Sul, por exemplo. O Lackmann é um dos meus autores favoritos e quase ninguém conhece. ele foi para a África do Sul e aí ele saiu um pouco da rota. Bom, tem um podcast do JP, ele explica esse movimento. Exato. Episódio 116, ele fala do movimento da Inglaterra. Pô, muito obrigado. Não, é que é legal, é legal porque contextualiza uma matéria que é Macro 2, que é basicamente a história da macro contemporânea. E aí, é legal para eles entenderem aquela relação com quem eles e tal. E aí, depois lá nos Estados Unidos, você tinha uma galera ali em Nova York, basicamente, durante muito tempo. O Rupert estava ali, o Kirchner, e ali em 74, quando você tem aquela conferência de escola austríaca, meio que para juntar a galera, porque o Nobel dado para o Hayek dá uma revigorada, não só no Hayek, mas em tudo que a gente entende como escola austríaca. Porque a escola austríaca é entendida como parte do mainstream durante muito tempo, assim, aquele irmão feio, né, o que você coloca no canto da foto, mas estava ali. E depois ela vai saindo, né, desse roteiro, conforme, porque o mainstream, ele tem essa capacidade, na escola neoclássica, de se adaptar, de tomar uma porrada, uma crítica, e se modificar para continuar no centro, né, ele tem essa capacidade de absorção. E conforme os neoclássicos, eles vão mudando um pouco, a escola austríaca vai ficando de lado. E hoje eu estava escutando até um podcast do Mário Rizzo, que é um austríaco muito famoso, que está na Niu, e ele fala isso, ele fala que ele estudava em Chicago, com a galera mainstream, o outro estava em Colômbia, o outro estava, sei lá, em Washington, então, os austríacos estavam um pouco espalhados, e com a revolução de Lucas, que é um modelo das expectativas racionais, e que matematiza muito a economia, os austríacos, eles perdem meio rumo, e eles acabam se fechando num núcleozinho. E aí, o núcleozinho que primeiro se fecha é um, na Universidade de Nova York, há muito contra gosto, esse núcleozinho, eles conseguiram fechar na Universidade de Nova York, porque eles tinham muito funding, então, eles, ó, a gente está trazendo dinheiro para cá, vai ter que nos engolir, basicamente, era essa, porque lá, por exemplo, se eu quiser financiar um aluno de doutorado, é muito fácil, né, eu chego para a universidade e falo, ó, tá aqui, eu estou bancando tanto por ano ou tanto por mês para você manter um aluno de pós-doc ou de doutorado, e o movimento liberal tinha muito isso lá, tem muito isso, né, e aí, eu não lembro direito se foi, por conta de se já tinham professores na Universidade de Albarn, ou se eles conseguiram uma doação do prédio, né, do terreno, eu não me lembro bem. O prédio da Mrs. Americana foi doado pelo Haslett, se eu não me engano, no testamento dele. É, tem uma história assim, e aí, eles acabaram migrando para lá, então, o Salerno foi para lá, o Thornton foi para lá, e outros foram criando, tanto que, toda a biblioteca do Holmberg está lá, né, a esposa do Holmberg, então, você pega o livro e está com as anotações do cara na bola, assim, é muito legal. Mas ele mesmo, tá, o Holmberg, ele, no início ali, de alguns livros, ele era vinculado ao left, o libertarianismo mais left, né, que a gente tinha, não sei se vocês já fizeram algum podcast falando sobre isso. Especificamente, não. É um tema muito legal para falar dessa trajetória, né, e aí, ele não concorda com a guerra, né, ele tem um problema com a guerra e aí ele migra de posição, mas a maioria dos liberais famosos que a gente tem hoje na escola austríaca, Peter Bader, Horvitz, até o Mário, Riso e outros, eles lêem nos primeiros textos do livro, e não tinha muito essa dicotomia, tá, o que tinha muito é a galera falando assim, olha, talvez o problema de conhecimento que Hayek traz não seja central para falar do problema do cálculo econômico e social, mas foi criando uma coisa de garantia do caprichoso, sabe, e se você trabalha com... Grenal, Inder e Grêmio. É, se você trabalha com Mises e essa parte mais roubariana, você não pode trabalhar com Hayek, se trabalha com Hayek não pode trabalhar com outro, tem a questão da metodologia, então, um é mais apriorístico, o outro vai puxar mais para a POP, realmente, a fase final do Hayek ele tem, mas essa linha, mas não existe isso tão claro por quem está inserido na academia, o que existiu foram algumas brigas pessoais, e alguns economistas se afastaram do Mises do Alabama, e o próprio Mises do Alabama, por estar no Alabama, acabou saindo um pouco desse roteiro acadêmico mais inserido no mainstream, e nos anos 80, o Don Lavoie, que também é um dos austrílicos que eu mais gosto, tinha um plano de 50 anos para George Mason, ele falava assim, George Mason vai ser a referência de liberalismo, e aí ele começa a catar os alunos, catar, ele ia almoçar com um aluno que estava escolhendo o curso de graduação, ele catava os alunos, e ele fez isso, por exemplo, com o Peter, com o Steve, e tal, ele foi fazendo isso, então ele foi juntando gente lá, acontece que em George Mason estava o Ken, e aí as pesquisas feitas lá não eram pura austríaca, e aí você vai ter hoje em dia um dos livros mais famosos do Peter Bates, que vai falar da mainline economy, que é, a figura da capa do livro é sensacional, porque é um livro que tem na raiz Adam Smith, e aí vai uma árvore e vai saindo uns galhos, então vai sair o Ken, da Public Choice, vai sair a galera da nova economia institucional, vai sair o Hayek, vai sair o pessoal da economia comportamental, e ele fala que são escolas irmãs, e que, em certo grau, compactuam desse núcleo, que eu falei ali da escola austríaca, usando mais um ou outro, e que podem trabalhar juntos, enquanto a galera do Alabama ficou mais no purismo, não dialogou tanto com outras escolas, não fez questão, na verdade, de dialogar com outras escolas, e aí, pode ser porque não sabia, pode ser porque estava afastado geograficamente, enfim, pode ser por N fatores, mas acaba se afastando. Eu nunca li isso, eu ouvi num podcast eles comentando que a razão pela qual colocaram no Alabama o Mises americano foi uma ideia do Rothbard, justamente para deixar longe do centro de poder, deixar completamente isolado. Bom, daí, até para a gente entrar dentro do mainstream, e comparar a grande escola austríaca, então, com todos esses autores e pensadores versus o mainstream, daí eu me sinto, eu sinto assim um grenalzinho, tribalismo pegando, porque eu, como economista, eu aprendi toda a economia neoclássica, toda não, aprendi o básico, que se ensina no curso de economia neoclássica, de keynesianismo e tal, e eu sinto que eu já entendi o suficiente das outras escolas de pensamento para identificar elas como erradas, porque sempre a mim não faz sentido. Então, quando eu conheci Mises e conheci Rothbard, realmente, para mim, foi que nem tu falou, um momento assim, claridade, e cada um tem seus autores, mas acontece isso, e hoje em dia eu tenho estudado mais de ali, Hayek, há mais tempo, mas eu gosto bastante, mas eu ainda me identifico muito mais com a ala Rothbardiana do que as outras, e quando eu olho na prática, os economistas mais, o George Mason realmente não acompanha, sei que eles são um grande centro, mas o pessoal lá mais ligado ao Cato, que é um grande instituto libertário, liberal americano, eles ficam fazendo public policy, eles ficam fazendo papéis de public policy, política pública, ficam tentando influenciar os políticos a fazerem as tomadas de decisões mais acertadas pela lógica liberal, que vai levar a desenvolvimento, uma coisa que o Rothbard lá quando ele brigou com o Cato lá no início, eles brigaram e ele saiu, ele sempre falou contra, e daí tipo, em termos de impacto, eu não vejo o Cato como tendo um impacto público, obviamente eles podem ter influenciado um monte de políticas públicas que eu não sei, mas o do Mises americano inspirou o Mises brasileiro, inspirou muita gente descentralizadamente, porque eles ofertaram esses textos gratuitamente e incentivaram, então tipo, eu fico me perguntando será que não foi uma decisão meio correta de se isolar, não necessariamente dos outros, eu acho que é importante obviamente tu trocar a ideia e combater, enfim, ter essa disputa de ideias, mas por um lado esse isolamento também permitiu que ela crescesse, o Mises americano com todas as suas críticas, ele funciona bem e está assim como a George Mason, eles conseguiram sair do negócio muito de nicho e crescer e ter alguma relevância, embora a gente continue muito longe de qualquer relevância pública, o que tu acha Mariana? Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que muito pensar na qual a função do Instituto, o Keito, eu acho que ele sempre teve essa função de sair e ele tem uma pegada conservadora ligada com alguns conservadores políticos de muitos anos, eles têm esse núcleo, o Mises, ele não tem como papel dele influenciar políticas públicas, ele tem mais de formar pessoas mesmo que podem influenciar políticas públicas, mas o objetivo ali primeiro é você ter essa formação de pessoas e... Então, assim, eu não sei dizer se foi uma medida acertada ou não, mas alguns erros no meio do caminho ocorreram. Claro que é muito fácil a gente aqui de fora que já passou a apontar. O primeiro foi assim, você afastar alguns economistas que de fato foram importantes para o movimento. Você, durante um tempo, a galera do George Mason para de ir, agora nos últimos tempos tem voltado, mas teve ali um tempo que não tinha conversa entre as duas escolas, muito naquela onda que está acontecendo aqui no Brasil que eu sou mais liberal do que você. Eu sou mais por isso do que você. O Mises do Alabama, por mais que ele está no meio da universidade, ele não tem um vínculo com a universidade tão forte. E isso é um pouco problemático, no meu ponto de vista. Isso é um pouco problemático porque você acaba não tendo uma chancela acadêmica que possa te ajudar. Os professores, por exemplo, da George Mason publicam em vários journals, não só nos escolas austríacas. O pessoal da Nail também. A galera que está ali na Europa, tem um núcleozinho na França, no sul da França com o Guido Rusmo que tem uns alemães que foram atrás e a galera do Mises publica só na revista da Escola Austríaca. Então, você está falando com os seus contatos. Tudo bem, tem que ter a galera que é assim. Eu me lembro que antes das eleições quando começou a campanha do Bolsonaro, que eu sentava o pau, sempre sentei, sentava o pau mesmo e falava assim, mas vai ter amigos que vão estar trabalhando no governo, como é que você não acredita? Não sei o que. E aí me chamavam de Torre de Marfim, que era muito fácil eu estar criticando, mas o meu papel é criticar. Eu sou uma acadêmica. Eu tenho que ser a figura que vai chamar todo mundo de um bando socialista, por mais que eu não faça isso. Mas é o meu papel. Não é o papel, por exemplo, de alguém que está no Livres. Não é o papel. E tudo bem, está todo mundo. Aqui vocês têm um programa que vocês entrevistam as pessoas, vocês têm o site, vocês querem juntar informação. Se vocês quiserem fazer só entrevistar a narco porque vocês acham que essa é a verdade, tudo bem, faz parte do movimento. Agora, eu não quero obrigar todo mundo a andar. Então, assim, eu acho que o Instituto Mídia tem um papel ainda, mas eu acho que talvez eles tenham pecado em alguns pontos. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma pesquisa basicamente haykiana. E aí, o pessoal falou, então, quem sabe se usa mais o Garrison, não usa tanto só hayk e tal, porque aqui não ia pegar tão bem. Tribalismo, né? É, tem isso. Eu acho que agora eles viram que eles estão perdendo espaço, até nos Estados Unidos, e perdendo espaço, eu digo, de financiadores. Então, eu acho que eu fui bancada lá. alguém que me financiou os três meses que eu fiquei lá no Alabama, eu tinha o financiamento. No final, eu escrevi uma cardinha e tal, mas eu acho que eles foram se dando conta de que talvez eles fecharam o circo demais. E quem é? Porque, assim, é que nem você falou, você tem conhecimento, Paulo, do mainstream. Então, quando você lê os austríacos, você tem esse pano de fundo. Quando um cara do mainstream vai ler Robert, ele vai ridicularizar a escola. Porque tem alguns errinhos ali em conceitozinho de elasticidade, tem um errinho ou outro ali em relação ao mainstream. Então, ele não pode ser uma carta de entrada para quem está vindo do mainstream. Então, eu acho que existe uma gradação ali, e não é uma gradação de quão mais liberal ou não, mas de retórica, uma questão de retórica. Com quem você estava conversando no momento para conseguir? O Hayek tinha muito essa preocupação de estar conversando com a academia. Então, ele escrevia dessa maneira. Porque o Mises escrevia para a massa. Esse era o objetivo do Mises, ele não tentava focar mais no acadêmico. Essa foi, talvez, ao meu ver, a distinção de abordagem dos dois. Eu acho as duas super válidas. Mas o caminho da servidão do Hayek é focado nos amigos socialistas, que são os acadêmicos, são as pessoas que estão defendendo publicamente o socialismo. E o Mises e o Rothbard seguiu isso, o Hoppe também. Enfim, gostam ou não, eles escrevem mais para as massas. Tu acha que elas são complementares, essas estratégias? Eu acho que tem que ter de tudo. Eu defendo o que tem que ter de tudo, mas o que eu não defendo é você fazer um acadêmico escrever para a massa. Você tem que escrever, você tem que fazer. As poucas vezes que eu fiz foram meio que desastrosas. eu escrevi para a Folha, Estadão, algumas vezes e tem que escrever pequenininho, fácil, é sofrido e as pessoas leem e falam que não entendi bosta nenhuma. Eu escrevi uma vez um texto sobre o BNDES, cara, ninguém entendeu nada. E aí, é complicado, eu não tenho tanto esse jogo de cintura, eu andei melhorando, eu dou aula para a administração, então para dar aula também, para a economia e para a administração, para dar aula para a administração, você acaba entrando no linguajar um pouco menos técnico que é o da economia, porque economia, economista fala economista, então a gente tem esse problema. Se você for ler o livro Os Erros Fatais do Hayek, é muito difícil. A galera recomenda para quem não é economista, para quem não entende, muita economia, lêculo ali, eu acho ali pesado. Tem gente que fala que o caminho da servidão é pesado, então é complicado você fazer essa transição do técnico para o público. O Hélio Beltrão tem aquela analogia do time de futebol, que quem fica na defesa são os acadêmicos, que é a salvaguarda de tudo e a gente daqui do TAPA está no meio de campo, passando a bola para frente, fazendo o negócio rolar. Mas eu acho que isso é importante e o que eu senti durante muito tempo o movimento liberal no Brasil foi fundamentado muito nos acadêmicos. Você sempre teve um ou outro acadêmico liberal, estou falando em geral, você sempre teve pelo menos um acadêmico forte liberal no Brasil. e aí quando você começa a explodir da academia, aí você começa a ter movimentos mais plurais, menos técnicos e você começa a ter uma influência em política pública, a galera parece que se volta contra os acadêmicos. Eu pelo menos tenho essa sensação, pode ser que é minha mania de perseguição porque eu sou acadêmica. Mas a galera meio que olha e fala assim, esses acadêmicos não servem para nada, vocês só ficam aí falando, mas tem que ter alguém que só fica falando e pensando. Sim, sim, tem que ter a defesa, tem que ter a defesa porque o que a gente fala aqui no Tapa, embora seja numa linguagem bastante para atingir públicos maiores, a gente tem que ter o respaldo para que a gente não esteja falando besteira aqui, a gente tem que ter algum respaldo de alguém e vocês aqui geram conteúdo suficiente para a gente ter algum respaldo aqui. Nós temos um episódio, o 68, que nós fizemos com o Roberto Eleri, Eleri ou Eleri? Eu não lembro mais. É. Desculpa, Roberto, se eu errei teu sobrenome, mas que ele fala exatamente o que tu falou, né? Eu estou aqui para criticar, para me ter dedo na ferida, eu não estou aqui para ficar passando pano para ninguém. É muito boa, ele explica macroeconomia naquele episódio. Nós temos uma pergunta aqui de patrão, nós temos várias perguntas que o pessoal aqui é fissurado por escola austríaca, como se estivesse o ex-DC vindo aqui sendo entrevistado por nós e os fãs. Meu Deus, meu Deus, eu quero saber Back in Black. Olha só, o Gabriel fez a pergunta de advogado diabo, porque sempre o Fux faz advogado diabo, hoje aqui é um patrão do diabo. Olha aqui, o Gabriel TG fez uma pergunta. Sendo a escola austríaca tão boa, na visão tua, por que a escola austríaca praticamente foi esquecida? Por que ela foi ignorada frente às demais? O que fez ela entrar nesse buraco que quase que não está no mainstream? Eu falei ali antes, você teve uma mudança do que seria científico e correto e certo. Na verdade, na Revolução Marginalista, que você tem Menger, Jevons e Valhás trabalhando no mesmo assunto, falando assim, olha, o valor não vem do trabalho, o valor subjetivo, você já tem Valhás e Jevons indo para um caminho de equilíbrio, um grupo para equilíbrio geral, então Valhás, seguido de Pareto, vai para equilíbrio geral, você tem Jevons e Marshall indo mais para equilíbrio parcial, que é a escola neoclássica. E você tem Menger não usando esse tipo de método, indo para a questão subjetiva e subjetiva mesmo. A partir disso, você tem trabalhos. Então, uma coisa que eu acho que diferencia muito o austríaco do... E claro, puxando sardinha para a minha pesquisa, é a questão do capital. Você tem todo mundo falando capital como se fosse um casão, algo calmo, uma geleca. Os austríacos, eles consideram o capital como uma estrutura. Então, cara, como é que você vai avaliar uma estrutura? É difícil, não é fácil. Aí os austríacos negam o agregado. Aí a gente tem toda uma crítica ao PIB. Então, a gente vai ficando chatonido, o tio chato da festa, entendeu? E a gente vai indo mais, fechando para o núcleo e não tentando dialogar com o outro lado. O Hayek é um que tenta dialogar. e talvez por isso ele ganhou o prêmio Nobel e não o mínimo. Sim, faz todo sentido. Na minha visão simples da vida, do jeito que sou, não sou um acadêmico, tu sabe muito mais do que eu, do que nós estamos falando. Mas, olhando, me parece que a escola austríaca, a escola de pensamento austríaco, ela não é tão apetitosa para aqueles que estão no poder defender ela. porque, se tu vai pegar ali naquele momento pós-guerra ali, os governos queriam gastar dinheiro a rodo e eles precisavam de um argumento para gastar dinheiro a rodo, eles acharam Keynes. É a minha explicação simples da história. Keynes deu embasamento suficiente para eles poderem liberar as impressoras. Mas, não seria isso um dos motivos da escola austríaca estar no esquecimento porque o funding, boa parte do funding é estatal também, não gera um apetite suficiente para políticos defenderem a escola austríaca. Não seria isso? Eu estou vendo a minha mania de perseguição. Eu não sei se tem essa implicação direta, talvez tenha uma implicação mais no sentido empreendedorismo do acadêmico, de nicho e tal. Eu me lembro que um dos primeiros artigos que eu fiz no mestrado, a professora da disciplina, que era uma disciplina de desenvolvimento econômico, falou e disse assim, mas você não colocou implicação de política pública nos seus resultados? Eu falei, porque não tem. não era um trabalho com implicação de política. Pode ser que tenha, pode ser que tenha um mais pró-liberalismo, mas aquele trabalho não tinha. E ela falou que não era um trabalho que prestava, porque não tinha implicação de política. Então, assim, criou-se um nicho de mercado acadêmico em que ser liberal é um pouco mais difícil. Isso é verdade e isso vem pelos estímulos que você tem e o governo, enfim, de uma série de coisas. Mas, por exemplo, do Keynes, o que aconteceu? Você tinha a teoria clássica ali que estava em voga, e ela defendia que não existia persistência de desemprego na economia e que todo desemprego que persistisse ele seria voluntário. E aí, Keynes, ele olha o que estava acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos e fala, olha, existe sim desemprego voluntário. E aí, isso casou, só que eles não estavam olhando os efeitos que estavam deixando aquele desemprego. não era um estado natural, enfim, aí teve várias coisas que você pode fazer análise, mas na hora foi tipo um eureca, e a galera acabou seguindo isso. Depois, você vai ter a galera voltando, você vai ter assim, por exemplo, Friedman. Friedman, ele fala, olha, realmente, vamos considerar essa análise que Keynes fez, porque o Friedman aproveita muita coisa de Keynes, só que vamos usar isso para mostrar que ele está errado, que a curva de Filipe de Longo não existe, esse trade-off entre desemprego e inflação, na verdade, se você tentar diminuir a desemprego, só vai gerar inflação. Vai ter desenvolvimento em cima disso, mas tem muito, assim, a academia, aqui no Brasil, a gente tem um viés, mas os neoclássicos, eles são bem liberazinhos, assim, você não tem trabalhos acadêmicos relevantes tão, 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 tão intervencionistas assim, no Brasil tem, mas, acadêmico puro, né, mas o que chega no governo, óbvio, é o que eles querem, né. Mariano, você tem muito conteúdo, acho que a gente pode pensar no futuro num episódio, porque essa questão do, tipo, do mainstream, não ser tão intervencionista, mas, tipo, a boa parte do mainstream defende a existência de moeda estatal, né, de uma estatal gigantesca que define quantidade de moeda, que define todos os preços da economia, então, tipo, isso, ao meu ver, dá para chamar o cara de liberal, se ele defende uma estatal no setor mais estratégico da economia? Esse é um ponto super controverso, porque a ideia é que se você seguir determinados padrões de regulação monetária, de dependência do Banco Central, e a independência e a autonomia do Banco Central, você não teria tantos problemas assim no que tange a economia monetária. O ponto principal que eu acho do mainstream é, temos isso hoje, como é que eu vou fazer para analisar a minha economia? Eles não estão muito preocupados com o que deveria ser, eles têm a situação e eles trabalham, não estou dizendo que isso é certo, mas eles têm uma questão muito mais prática, e aí que eu acho um erro, às vezes, os ditos acadêmicos austríacos, é ficar tentando falar sobre extinção do Banco Central, hoje não vai acontecer, no médio prazo não vai acontecer, mas não vai mesmo, então, qual briga que eu vou comprar? Eu vou brigar a briga da operacionalidade da coisa, então, é você saber, não vai assim, eu posso trabalhar com o mundo ideal, eu vou trabalhar com o mundo ideal, posso, posso fazer análise de simulação mostrando como mesmo com o Banco Central independente, você vai ter problemas na regulação monetária porque é melhor com uma ordem espontânea, você não tem essa gente, eu posso mostrar isso e discutir isso, mas isso não vai acontecer, não agora, não vai mesmo. Eu concordo contigo, daí isso dá um episódio de debate, assim, como chegar lá, como chegar no fim do Banco Central, mas eu tenho uma outra pergunta de patrão aqui, Mariana, do Ramon, baseado na escola austríaca, as políticas e leis do Brasil parecem uma bomba relógica com questão de tempo para explodir, quais as propostas da escola capazes de desarmá-la são possíveis de implementar politicamente ou o esforço a curto prazo e tempo para a solução seriam tão grandes que tornam elas inviáveis? O que a gente tem de escola austríaca é pouco trabalho empírico. Quando eu falo trabalho empírico, não é aquela coisa para os austríacos mais raiz não ficarem aqui, não é que sem a comprovação da teoria, não, é tentar pegar realidades e ver como é que elas são inseridas, analisar a realidade. Tem pouco trabalho de escola austríaca nisso. E é muito difícil fazer porque a escola austríaca é meio trucada, é meio complicado você fazer a análise mais realista, digamos. tá meio complicado. O que eu faria eu ia por partes, né? Eu pensaria assim, o que que pode mudar? Então, uma discussão que os austríacos não solucionaram ainda é incentivo fiscal. É bom ou é ruim? Vai ter uma galera que vai falar, olha, você vai causar distorção no mercado. Aí outra fala assim, mas já tá distorcido. Se eu vou estar pagando menos imposto, melhor. Será? é uma questão assim que eu não sei. Eu teria que analisar o setor pra identificar. Eu tenho uma tendência a achar que incentivos localizados distorcem mais. Eu tenho uma tendência a pensar isso. As escolhas dos campeões nacionais do BNDES, por exemplo, nada mais é do que você selecionar ad hoc algum setor e falar, olha, toma dinheiro pra você. Você distorce a estrutura produtiva. Você dá a informação errada. Talvez não é por esse caminho, mas tem liberal falando que é por esse caminho que a gente vai começar. Eu sou muito mais favorável a a gente começar a defender voucher, a gente começar a defender homeschooling, a gente começar a defender uma descentralização na educação. Você permitir, você ir tirando pra... Eu acho muito mais realista esse tipo, você controlar mais o Banco Central ter que seguir determinadas normas, o presidente não escolher quem vai chefiar o Banco Central, ter um corpo só técnico, o comitê monetário, que define grandes coisas. Ele ser um comitê técnico, não ser um comitê político, que é uma coisa que o Gustavo Franco é falando muito, ele, a galera, mudou muito essa estrutura, como era organizada e deu uma piorada de novo. Então, tem coisas mais práticas que você pode ir fazendo no dia a dia que vão tendo efeito. Por exemplo, você, o que a galera no Ministério da Economia até está fazendo, você desregulamentar alguns processos. Isso vai, como é que a gente impacta na vida das pessoas? Então, se a pessoa precisar de um mês para ter o alvará e não três, você está liberal? Não, não está liberal, porque o ideal seria que não tivesse o alvará. Olha que vantagem você passar de um para três. então, eu acho que tem que ter a galera falando que nunca está bom o suficiente, mas o dia a dia, eu trabalhei um tempo na Federação de Indústria de Santa Catarina, e assim, da experiência que eu tive lá, eles não querem o Estado Liberal. Os industriais não querem. E aí, você explica para ele, mas olha, você poderia ter negociações melhores no mercado de trabalho, você poderia ter outros tipos de incentivo, ia ser mais para explicar mil coisas, eles não querem. Chegamos num consenso que o meio liberal, economia austríaca e tudo mais, o pensamento austríaco sobre a economia, ele é pequeno ainda, frente ao tamanho do Brasilzão, né? A gente está longe de ser algo próximo de ter uma massa crítica suficiente para implementar algumas coisas que nós vemos dessa forma. O que que tu acha que falta? Falta braço? Falta pessoas? Ou tem outras coisas que faltam nesse... Falta melhorar discurso? O que que está faltando para nós? Eu trabalho com redes, né? Com teoria de redes, assim, bolinhas ligadas com risquinhos. Olha aí, Fux. E a gente liga o... E a gente fala muito de que... É como se pensam em infecção, né? Você tem que infectar tantas pessoas até ter uma pandemia. E aí a gente fala que é o threshold, né? É o limiar de percolação ali da rede. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse limiar de percolação. Eu acho que a gente ainda não atingiu. Falta braço. Falta braço. Mas eu sinto que a gente está decepando os braços que a gente tem como movimento, né? A gente fica batendo no Livres, a gente fica batendo no Novo, a gente fica batendo no Acadêmico, a gente fica batendo naquele cara do Twitter, a gente fica... Não que eu ache que todo mundo tem que se abraçar e ser amiguinho e que a gente não possa criticar só porque está todo mundo dentro do movimento liberal. Mas tem outras coisas. Por exemplo, eu acho que esse conservadorismo de butiquim, não estou falando dos conservadores como teoria, tá? Estou falando dos conservadores de butiquim. Eles fazem muito pior para o movimento liberal do que uma outra parcela, porque eles estão chamando gente que não é liberal, de fato. Então, você vai ter... Você chamar bolsonaristas de liberais, não dá. Para mim, não dá. Não sei se estou sendo polêmica aqui, mas não dá. Não me veem. Eu digo isso desde antes de ele se eleger. Não é liberal. Você ter um cara lá, liberal, liberal e que agora eu tenho minhas confianças. Não parte um governo liberal, porque liberalismo é muito mais que economia. Estamos gravando esse episódio no dia 2 de março, só para deixar o registro aqui, 2 de março de 2021. Acabou de sair uma notícia que o Bolsonaro marcou uma transmissão rádio e TV para hoje às oito e meia e o Guedes acabou de falar mal de alguma coisa da Petrobras publicamente, que ele não tinha feito até então. Então, pode vir alguma coisa para quando esse episódio for ao ar, a gente pode estar um pouquinho desatualizado, talvez. Não, desculpa que eu sou muito pistola, porque eu ouvi muito, assim, na eleição do Bolsonaro, eu fui chamada de tudo que você possa imaginar. Meus amigos de esquerda me chamaram de fascista, alguns liberais me chamavam de feminazi. chamada de tudo simplesmente porque eu não comprei uma ideia que não fazia sentido. A tribo é violenta, né? A tribo é agressiva. Por mais que você coloque políticas liberais no sentido de economia puramente, elas não se sustentam se elas não tiverem esse arcabouço institucional. Sim. Você tem que deixar as pessoas tomarem decisões e arcar com as consequências das decisões e não são só decisões econômicas. Mas esse meio, fazendo um advogado do diabo do que tu acabou de responder, tá, Mariana? Esse meio termo, esse limiar, assim, não que a gente precisa se abraçar, mas a gente não precisa brigar por enquanto, isso é difícil achar esse meio termo, porque existem dentro do meio liberal algumas pessoas tendidas pro lado do conservadorismo que acham que o Livres é socialista e ele não deveria estar junto do movimento na cabeça deles, entendeu? Então, sempre vai ter essas pessoas que, não, esse daqui não tá do meu lado, com certeza, eu não quero ele aqui, sabe? É difícil achar esse meio termo, assim, eu acho que essas briguinhas talvez amadurecem e eu acho que essas briguinhas expõem também algumas pessoas que de fato acabam saindo, assim. Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo mesmo, eu acho que a gente sempre vai ter algum atrito ou outro, eu tenho atrito, eu às vezes olho para as pessoas e a você. Quem está ouvindo, vá no YouTube para ver a cara que a Mariana fez. eu tenho amigos pessoais, assim, que a gente briga e a gente discute muito o que seria o ideal do liberalismo, mas a gente está tão longe de ter um mínimo que eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de compaixão, eu acho, né? Sim. Porque só quem está ali no dia a dia, teve um político que falou esses tempos, falou assim, ah, vocês não estão aqui no meu lugar, vocês não sabem o que é defender, então. Às vezes eu não vou poder votar na pauta que vocês acham que é porque eu preciso contornar para uma outra maior e tal. Vocês não sabem o que é. Realmente eu não sei, eu não me candidatei e eu não estou nem aí. Exato. Vou até o meu amigo. Tem esse ponto. Agora, eu posso bater nele, mas eu preciso ficar falando, você não é um liberal, você é um escroto, você quer... Você falar, quando criança, quando você educa criança e ela faz uma coisa errada e você fala que ela fez a coisa errada e não que ela é errada, sabe o que é psicológico? Eu acho que a gente podia pensar um pouco mais nisso, né? Quando um grupo acaba tomando uma decisão, isso não desmerece tudo o que ele já fez. É a estratégia, trazendo um pouquinho aqui para o que eu gosto de discutir, que é religião, é a estratégia que Jesus Cristo fez, é atacar o pecado e não o pecador, entendeu? Tu pega o pecado, abraça o cara, ele reconhece que errou e tudo mais, tu não está atacando o cara, taca o pecado dele. O problema é que ele não quer reconhecer que ele errou, né? É, exato. Não, é. Uma premissa básica de Cristo é a pessoa admitir que errou, né? Aproveitando esse tema, Mariana, tipo, pergunta do Hermes Sarnislau, indicações de bons lugares para se estudar economia no Brasil. Que centro de pesquisa e estudo tem se destacado pela qualidade? Eu acho que, quando você está na graduação, eu escutei muito, eu dei muita palestra para o SFL, né? Para o Santos pela Liberdade, porque eu me formei graças a pessoas que davam palestras o tempo todo e discutiam com alunos e tal, então, eu sentia que era minha função social fazer também, e durante o doutorado inteiro eu dei muita palestra e acabava recebendo muito esse tipo de pergunta. E aí, eu escutava muitos relatos do tipo, larguei a faculdade em tal lugar porque o professor me perseguia. Hoje, como professor, eu falo assim, é muito difícil o professor perseguir, você tem que ser muito chato mesmo. Ou o professor tem que ser muito doido. Ou o professor pode ser muito doido também, é isso, né? Mas, ah, eu larguei porque era muito socialista. Eu larguei porque era não sei o quê. Amigos, os cursos de economia não vão mudar muito. lugar para o outro. O que vão mudar talvez são os seus colegas, né? O grupo mais forte. Aqui no Mackenzie a gente tem matérias liberais, a gente tem história do pensamento econômico e a história do pensamento é a história do pensamento de livre mercado, que são só de autores liberais. Nesse curso de macro 2, por exemplo, eu dou teoria do ciclo austríaco. Eu dava micro 3, micro 3 é equilíbrio geral e falhas de mercado. Então, quando a gente ia discutir bens públicos, eu dava, por exemplo, um texto do Holcomb. Eu dava o mainstream e dava um texto do Holcomb que é um liberal falando assim, o bem público, ele é um não rival e não excludente ou ele é ofertado pelo governo? Estou fazendo uma crítica. Quando eu dava externalidades, eu puxava a Ostrom. Quando eu dava simetria de informação, eu puxava o debate Stiglitz-Hajk. Então, assim, eu insiro coisas, né? Então, às vezes, você pegar um centro desse jeito. O INSPER, ele é um centro mais mainstream, então, ele vai ter uma cadência mais liberal. O programa de pesquisa, assim, de graduação, mestrado, doutorado, que eu mais gosto do Brasil é a PUC-Rio. Eu acho a PUC-Rio o melhor programa que tem, muito melhor que a FGV. É bem forte em matemática, mas é um bom programa em termos teóricos também. Aí, eu ia mais nessa linha, assim, se não, fora esses grandes centros, assim, o FRJ, você vai ter professores muito mais de esquerda, o NICAMP também, o UF também, a de Uberlândia também tem uma pegada. É isso? São quase todos meio iguais, assim, vai lá, faz teu curso, aprende a técnica e lê em paralelo o que você tem que ler. Eu acho que a gente não precisa, hoje em dia, a gente consegue falar, eu leio muito trabalho, assim, que a Lona me manda de TCC, monografia, ah, dá uma lida, me dá uma dica, o que eu posso ler, eu quero estudar mais sobre isso, as pessoas entram em contato comigo e eu oriento a distância, não tem uma restrição. Maravilha. Sobre a escola austríaca, assim, ao meu ver, eu vejo que ela é uma ótima descritiva do que ocorre no mundo, assim, ela descreve muito bem o que está ocorrendo no mundo, principalmente quando ela usa a econometria e tudo mais para explicar o que está acontecendo no mundo e ao meu ver, isso eu quero que tu me diga se o meu pensamento está correto ou não. Espera aí, a econometria? A econometria para... Quando a escola austríaca usa a econometria? Sim. É raro? Para descrever o que aconteceu no mundo. Ah, o cocô não está, mas... Para descrever o que aconteceu no mundo. Mas ela não se propõe a prescrever coisas para o mundo? Ou ela se propõe a prescrever coisas para o mundo? Assim, tem poucos austríacos que trabalham com econometria, porque a econometria... Eu puxei um assunto polêmico aqui só para cutucar o pau. Tem poucos austríacos que trabalham com econometria, tem agora mais austríacos trabalhando com mais estatística, não econometria em si, mas um pouco mais estatística. Eu trabalho com modelos mais matemáticos, tem um ou outro. Mas tem muita gente que vai dizer que eu não sou austríaca, tá? Porque eu trabalho com modelos mais matemáticos, enfim, tudo bem. Eu não tenho que ser nada, não. Eu estou seguindo o barco. Eu acho que a escola austríaca, por essa carência de trabalhos mais empíricos, de pegar mais cases. E assim, você pode fazer um trabalho empírico puramente teórico, né? Você analisar cases, por exemplo, essa falta de trabalho, ela acaba te limitando muito nessa prescrição. A maior parte das prescrições que você tem é deixar o mercado mais livre. Mas a gente pouco estuda, isso o Barbieri fala muito, a gente pouco estuda a intervenção. Como é que é essa dinâmica da intervenção? Como é que ela causa? Como é que é esse ciclo? A gente sabe, tá? Mises falou da espiral intervencionista. Vamos identificar essa espiral? Vamos mapear, de fato, essa espiral? Esse tipo de trabalho, ele quase não tem para o Brasil. E isso acaba limitando essa questão de caminhos a serem seguidos. Eu também, eu não vejo problema em a gente juntar autores, né? Por exemplo, a Roberta Muramati, que trabalha comigo, ela tem uma pesquisa toda sobre corrupção. E ela utiliza muito o arcabouço teórico austríaco, só que ela utiliza public choice e comportamental para analisar esses processos de corrupção. E é super interessante, não é austríaco puro e não precisa ser, porque a escola austríaca não tem todas as ferramentas. E muitos dos trabalhos austríacos, eu tinha mania de fazer isso, meu orientador de mestrado, ele me xingou, isso é outra coisa de gaúcho, né? Bah, isso, não, o xingou existe aqui no Brasil, mas é uma outra é uma outra imponação. Xingar é algo bem violento, assim. É, quando eu falo assim, ah, eu xinguei ele, não sei o que, é uma xingada, a galera acha que você usou todos os nomes mais, não, xingar é um pouco mais ríspido, já é xingar. Isso eu tomo, eu tomo às vezes, eu tomei aqui em Brasília também essa aí. E aí, ele me criticou e ele falou assim, olha, por que você tem que começar tudo paleolítico? Eu começo tudo, todo o trabalho que você faça é o começo do paleolítico. Eu não tô nem aí com o que Bombavec falou, com o que Manger falou, pega o que os últimos falaram e toca a ficha, alguém já fez o trabalho. Você não tá trabalhando com história do pensamento econômico, outras pessoas têm, elas sistematizaram esse conhecimento e você vai pegar e vai aplicar aí. E, na hora, eu fiquei bem chateada, falei, ah, ele só tá querendo que eu acabe esse trabalho logo. Mas ele tem razão, assim, é divisão do trabalho, né? Adam Smith já falou disso. Isso é 66. Tem gente que vai sistematizar o pensamento, você utiliza o que o cara escreveu e acrescenta. Isso é processo científico. E aí, eu tô tentando mais nessa linha, tanto que os meus trabalhos, eles estão com essa pegada mais empírica, né? Sim. E daí tem os austríacos do Alabama, que é onde tá concentrado os principais, assim, atuais. Mas existe os austríacos do Mackenzie? Existe os austríacos do Brasil, assim? Quem são os nomes hoje que estão produzindo conhecimento austríaco em língua portuguesa inicial? Tu? Eu? Ah, tem o Fábio Barbieri, que é das antigas, e o Biratã e o Ório, e o Anthony Miller, né? Que são os três ali mais antigos. Vai ter o Adriano Paranaíba, o Adriano também, é um cara que faz trabalhos mais empíricos, assim. O Adriano, ele tem essa pegada mais do dia a dia, ele é um cara que entende muito do mainstream. Episódio 59 aqui do Tapa, Adriano Paranaíba. Tem o JP, né? Tá trilhando, esse eu fui da uma banca do JP de concursos, de artigos, né? Então, ele tá no caminho aí, trilhando, que é legal também. Tem dois meninos, o Marcelo e o João, que estão indo pro doutorado agora, que fizeram mestrado em Ribeirão com Barbieri. Então, você tá construindo, tem, por exemplo, o Matheus Assaf, ele não é austríaco, austríaco, mas ele trabalha com isso e história do pensamento econômico na USP. No Mackenzie, austríaco, assim, tinha eu e o Lucas Freire, né? O Lucas foi embora, ele foi fazer um segundo doutorado nos Estados Unidos, e agora tem eu, assim, e aí tem uma galera que entende de escola austríaca. No Instituto Mises, você vai ter outros professores, né? Na POS. Eu sou professora da POS, mas... Ah, tem o Jean Turco, né? Esqueci do Jean Turco. Tem o Jean Turco também, que é importante. E aí tem uns outros caras que são interessantes, por exemplo, o Chiquida. O Chiquida, ele não é austríaco, mas ele faz os trabalhos dentais com essa pegada liberal. Por exemplo, o Diogo Costa, está na Enap, né? E tem uma galera ali trabalhando na Enap, fazendo uma pegada um pouco mais liberal também. Chiquida sabe de escola austríaca, mas ele não, acho que não curte muito, não. Justíssimo. Mariana, então, pô, ótimo episódio, eu adorei, enfim, Inside Baseball aqui, mas é uma, queira ou não, está sendo transformadora, pelo menos, nas nossas vidas aí, na vida dos nossos ouvintes, quem estudou se interessa, mas considerações finais e dicas de livros, se tu puderes, dá umas dicas de livros introdutórios para quem não conhece o lado não Alabama de escola austríaca. Uma consideração final e voltando, que eu acabei não concluindo o meu pensamento sobre onde cursar, né? E para quem quer entender, eu sinto falta, e aí pode ser, por conta da minha formação, os liberais têm chegado, os novinhos, assim, sem saber teoria. Ah, não sabe teoria. Tem gente formando em economia que ficou militando o curso inteiro e o cara não sabe o conceito de elasticidade. Então, é legal você fazer esse processo, mas me lembra muito aquela galera do DCE que ficava 10 anos na faculdade e nunca se formava e não sabia nada, reprovava em todas as matérias. Em Santa Maria era a galera do PSOL, eu não sei em outros lugares como é que é. Mas eu vejo o movimento liberal tomando esse rumo, assim, e eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás. A gente vai ter que estudar os outros caras, a gente vai ter que estudar. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o menos Marx mais Mises é uma insígnia. Dentro de um contexto em que não se estudava Mises na faculdade, se estudava Marx. Não quer dizer que você não vai ler nada sobre o assunto. Então, tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e até os liberais mais antigos têm que tomar esse cuidado. Porque quando você vê uma pessoa que já está há muito tempo no movimento liberal xingando a outra de comunista, fazendo críticas mais vazias e coisas... Na cabeça desse cara que está há muito tempo no movimento liberal, pode ser que até as coisas tenham sentido e ele só está fazendo um uso de retórica, tudo bem. Mas quem está ouvindo ele, está tendo ele como referência, isso é prejudicial. Então, esse ponto, para as duas pontas, para os mais velhos e para os mais novos do movimento liberal, que eu tomaria cuidado, aterrissar um pouco, não achar que... Ai, a gente... Eu vejo alguns liberais assim nessa vibe... Não, porque a gente vai e vai entrar nesse lugar e a gente vai conseguir convencer eles e botar a nossa ideia. Meio teoria da conspiração, assim... Meu Deus, o que tem isso de liberal? Mas eu vejo muito disso. Livros para introduzir não tanto Alabama. Tem esse Main Line Economics do Peter Bates, é dele e de mais alguém. O site do Merqueiros também tem muito artiguinho, muita coisa. E eles têm um podcast, é Hayek Program, eu acredito que é esse o nome do podcast deles, que é bem interessante, que é essa pegada desses liberais mais vinculados... É, Hayek Program, desses liberais mais vinculados ao circuito mainstream, digamos assim. E de livro de indicação, eu já dei essa indicação num podcast, mas é pouco... Pouca gente conhece, que é o livro A Praça e a Torre, Redes, Hierarquias e a Luta pelo Poder Global, do Ferguson. Não sei se você... Eu acho que o Elie Vieira indicou esse livro, se eu não me engano, porque ele contou a teoria da praça e da torre. Provavelmente ele deve ter indicado esse livro no episódio. É porque essa é muito a ideia que eu sigo da minha pesquisa hoje em dia. Eu trabalho com basicamente isso que ele mostrou, que é uma teoria que a gente consegue linkar muito com o que a gente compreende de metodologia que se encaixa com a escola austríaca, que são pessoas no micro interrelacionando, mas existe uma ordem macro que seria o que a gente chama de ordem espontânea. Eu posso deixar também o link para vocês na minha tese, para vocês terem que botar lá, porque a parte inicial da minha tese é um resuminho do que é a escola austríaca. Essa coisa que eu falei do núcleo, dos pressupostos principais, dessa questão metodológica que está por trás da escola austríaca, aquela parte do início, talvez é interessante para quem quer se situar mesmo, que é a escola austríaca. Excelente, excelente, Mariana. Mesmo para quem já está introduzido ao assunto, acho que já foi dado vários caminhos para se trilhar, para aprofundar mais no assunto. Estamos, eu e o Fux aqui divulgando as ideias, estamos com uma boa defesa no nosso time, tem pessoas que conseguem segurar bem a ponta lá atrás caso a gente fure alguma bola aqui. tem um bom, estamos bem de zagueiro, né, Fux? Certamente, e é importante ter mais gente aí, como tu disse, Mariana, falta abraço, né, então divulguem o tapa, é isso que ela quis dizer, na verdade. Sim, exato. Divulguem, é importante mesmo essa questão de divulgação dos trabalhos e do pensamento que está sendo construído, né. Eu sempre acho que eu acabo fazendo conversa de bar em podcast. A proposta do tapa é isso. A nossa proposta é essa. Ah, então tá. Porque eu sempre acho, como quando eu dou palestra é um negócio muito mais sério, assim, tem introdução, início, meio e fim, eu trago a ideia, às vezes eu fico meio... Não, foi excelente. Foi excelente, eu adorei. Mariana, parabéns pelo trabalho, desejamos aí boa sorte e mais pra frente, daí eu quero falar contigo de sistema Fiat, de sistema Bitcoin. Vamos ver a tua opinião aí, que certamente tem outras ideias. Tá, eu não sou da mais entusiasta do Bitcoin. Eu acho a ideia da tecnologia sensacional. Então, beleza, vai ser um ótimo debate. Mariana, muito obrigado, forte abraço, foi um prazer te conhecer e até a próxima. Muito obrigado, Mariana, até mais. Até mais. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.